Especialmente as vanguardas culturais, as vanguardas intelectuais, as vanguardas científicas, porque as coisas estão muito difíceis. Com a debacle dos totalitarismos, a humanidade, praticamente hoje, eu estou falando da humanidade, caminha sem referências. E num profundo buraco de referências mais seguras, como os totalitarismos, equivocadamente que fejam, ofereciam, tudo é possível. E, na verdade, o que nós estamos assistindo é um pouco Suzano como simbólico. Vamos fazer um pequeno e rápido exercício dialético para começar uma conversa de um seminário que vai especular sobre o desenvolvimento e sua ambiência nas cidades. Vamos nos pôr às 7 horas da manhã de ontem, quando um garoto de 17 anos acordou numa família de pequena classe média e resolveu executar um massacre junto com outra pessoa. Portanto, duas cabeças, haveria ali já uma probabilidade crítica de dizer, rapaz, vamos jogar videogame, né? Mas não, duas pessoas combinaram, saíram de casa, se encontraram, tinham acesso à arma e foram fazer aquilo que nós assistimos fazer, que não vale a pena repetir, porque eu denuncio com muita comoção, essa história da gente ficar botando essas imagens na internet, disponibilizando isso na televisão. E também é que é muito complicado, porque qualquer coisa que a gente diga pode parecer censura nesses tempos de falta de referência em que a humanidade está vivendo. Não dá para, oportunisticamente, a gente atribuir a apologia das armas, muito recentemente encastelada no poder central no Brasil, sendo honestos, a razão, vamos dizer, ancestral deste episódio. É evidente que se as autoridades, se as lideranças, se as referências da política fazem a emulação do ódio, fazem a emulação da arma, fazem a emulação da violência, na minha mente, e eu posso também estar completamente enganado nessa babel que está se transformando a humanidade, às vezes eu fico assim preocupado, isso ajuda, agrava, piora muito o problema. Mas eu não consigo ser desonesto a ponto de atribuir o episódio de ontem exclusivamente, talvez na ocasião até já possa ter uma relevância. Mas eu considero que esse episódio, só para usarmos isso hoje, tem raízes muito mais profundas. E estas, eu tenho conversado muito com o Roberto sobre isso, na minha mente tem a ver com o trânsito, e eu vou repetir isso obsessivamente, Mônica, tem a ver para mim, tudo isso que está acontecendo, com o trânsito do ambiente onde o ser humano buscava ser feliz. Você é muito moça, muito jovem, eu já um pouco mais maduro, mas a minha geração e a sua, buscávamos a felicidade num ambiente subjetivo, espiritual. Não estou falando de religião, que é um código juvante que pode ser muito bom, e às vezes pode ser muito ruim também. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando que a gente procurava ser feliz, consciente ou inconscientemente, na insurgência revolucionária que contestava o status quo, a geração de 68, onde eu já estava chegando, no romantismo, na poesia, enfim, era o ambiente espiritual aquele que nos felicitava. Modernamente, o trânsito de onde a humanidade, especialmente a juventude, está induzida a buscar a felicidade, eu tenho repetido isso, perdão por tanto aqueles que já me ouviram falar assim, virou a quanto de uma expectativa de consumo, dramaticamente maravilhosa, comunicada globalmente pelas frequências todas das más mídias, de internet, de televisão, eu estou conto de praticar com a renda apertada que tem. Então, muito provavelmente, na base da frustração que faz alguém sair de casa jovem, descrente em qualquer coisa da vida, em qualquer subjetividade, em qualquer ideal, em qualquer apetite, em qualquer ambição, eu queria ser astronauta, é basicamente uma vida que não tem perspectiva. E não tem perspectiva por essa razão prática, o padrão de consumo globalizado que se oferece ao conjunto da humanidade, e ao qual a humanidade refere a sua ansiosa busca por ser feliz, é impraticável. Portanto, nós estamos vivendo sob a síndrome da infelicidade, da frustração. E essa é a grande explicação, quero crer, desses dramas contemporâneos. Por aí vissejam na política, porque não existe vácuo. A gente pode negar a política, porque ela dá sinais muito mal cheirosos, ela é muito contraditória, ela nos lembra diariamente das coisas mais viz que o ser humano é capaz de fazer, e isso predispõe o ambiente sócio-comunitário às viagens autoritárias, às viagens do ódio, às viagens das simplificações grosseiras, ao populismo rasgado. Porque, repare bem, as soluções que há, que estão na promessa média dos políticos, viraram para o conjunto da nossa sociedade? Mentira. Porque a sensação média é de frustração inconsciente, mas é uma frustração absoluta. A vida para um jovem não manda nada, e não é um jovem pobre da periferia de Fortaleza. É um jovem espanhol, que é uma conta de 42%, se ele tiver entre 18 e 25 anos, está desempregado. 42% do jovem espanhol, entre 18 e 25 anos, desempregado. E já viu, entre 18 e 25 anos, portanto, em 7 anos, transitar pelo poder formal da Espanha, todos os agrupamentos políticos. A esquerda, a direita, a direita moderada, a esquerda mais moderada, o centro, não é? De maneira que os partidos agora nem sequer coragem tem mais de se apresentar. Na velha França, que é bom a gente prestar atenção, ela vai sempre um pouco na frente da humanidade nesses assuntos, houve uma eleição presidencial agora, em que seis dos 12 candidatos, os seis primeiros, não se apresentaram por partidos políticos, mas por movimentos. Sendo cada um deles um macaco velho de um partido. Mas é a transação para tentar responder de forma tosse, com a emergência do calendário eleitoral, a esta repulsa do conjunto da sociedade. Portanto, o buraco, definitivamente, é mais embaixo. E se trata, basicamente, dessa questão. Nós temos que trazer de volta o trânsito da felicidade para o ambiente espiritual. Isso é uma tarefa absolutamente hercúlea, para não dizer impossível, porque a minha psicologia é avessa à rendição. Eu quero morrer que nem a mulher do piolho, que é uma coisa que aqui no Ceará a gente sabe muito bem o que é, não sei se lá pelo sul sabe, mas a mulher do piolho é assim, a mulher chamava o marido de um palavrão qualquer, e ele batia nela, e ela continuava falando, e ele amarrava ela, e ela continuava falando, e ele amordaçava ela, até que um dia perdeu a calma e resolveu afogá-la. E quando ela estava no último fôlego, ela lá debaixo da água chamava ele de piolheiro. A mulher do piolho é que não se rende, ela vai morrer se sustentando. E assim a minha psicologia, eu não vou me render à evidência de que parece que a humanidade não vai dar certo. Eu não posso acreditar nisso, porque a minha psicologia não aceita isso, e eu sou um lutador disso. Então, a reespiritualização é uma tarefa complexa, muito difícil, mas é uma tarefa dos estetas, dos políticos, que têm alguma coisa na cabeça, como é definitivamente o caso do Roberto Claudio, para além da justa vontade de ganhar eleições, se preocupar em formar opiniões, em construir referências, em ajudar as pessoas a compreender o futuro. É uma tarefa para os artistas, para os intelectuais, não é? Eu douro Santana, é o sentido da luta, né? Velha nossa, produzir o homem novo, mas isso vai dar um trabalho fenomenal e vai dar um tempo não sei quanto. É crítico. Por agora, nós temos uma tarefa mais pragmática, mas não pode ser o nexo acelerador da outra questão da reespiritualização, e essa é a minha provocação derradeira para a gente ir para a conversa. Nós podemos perfeitamente entender que o ato de consumo, alimentado como uma ilusão felicitante, e que no fim é a ciência da frustração, hoje se submete a uma única pergunta. Quanto custa? Porque é óbvio, as coisas são muito sofisticadas, são maravilhosas, os tablets mudam de personalidade a cada seis meses, os smartphones se apresentam com novas features, novas características, câmara de 1.800, não sei quanto, pixel e tal, e tudo isso é embalado aí no negócio que vai fazendo a gente se sentir meio fora do planeta Terra, especialmente os jovens, se não tiver acesso a essas coisas. A gente tem vergonha de conviver no nosso grupo, porque como assim, cara? Tu não tem smartphone, ou seja, tu não tem um... Infelizmente a China está produzindo uns xinglings um pouquinho mais barato, isso vai atenuando. Primeira-dama Onélia, nossos cumprimentos. Acabou de chegar a primeira-dama do Ceará, tem feito um trabalho extraordinário para todas nós, mas especialmente para as crianças. Então, eu estava dizendo, nós podemos ajudar já, e isso é um trabalho das cidades, é um trabalho das escolas, é um trabalho, enfim, da relação primeira, imediata, do setor público, muito visto de forma muito negativa, mas dialeticamente, por outros caminhos, de pedir às pessoas, ou ensinar às pessoas, a partir das crianças, a fazer no ato de consumo, três, mas não uma só pergunta. Quanto custa, será sempre uma pergunta complexa, mas temos que fazer mais duas. A segunda é, quem aproveita comunitariamente o meu ato de consumo? E aí eu posso começar a radicalizar uma transformação na minha lógica tradicional de consumo, porque financiamento barato, sofisticação tecnológica e mega escala é tudo que um país como o Brasil não tem. E a maioria dos países não tem. Portanto, se nós nos predispusermos a comprar apenas o bom, bonito e barato, ponto, nós vamos, no limite, produzir uma contradição. Nós vamos consumir uma coisa e destruir os empregos que geram a renda para apagar essa coisa. Isso já está acontecendo. O Brasil tem hoje quase 14 milhões de pessoas desempregadas e 32 milhões de brasileiros estão na informalidade neste momento no país. E a terceira pergunta responde muito mais pragmaticamente a um esforço bem intencionado, mas equivocado, de tratar a questão ambiental como se for uma questão identitária. Porque uma certa esquerda, ao perder a ilusão totalitária, partiu para esse refúgio identitário. E aí trata-se a questão ambiental como se fosse uma especialização a reunir os bons contra os maus. E aí nós chegamos no limite em que um país que precisa ter energia regular a módico preço, condena a construção deste modelo de modicidade tarifária e de sustentabilidade ambiental possível, máxima possível, que é a energia hidráulica, numa grande guerra dos bons contra os maus. Estou falando aqui da briga contra Belo Bond, a briga contra Giral, Santo Antônio. E não é que não é prédio ambiente, não é prédio, mas e aí? Então não pode ser uma questão identitária. Portanto, a pergunta aqui é vincular dialeticamente ao ato de consumo. O ato de consumo que eu estou praticando é amistoso à natureza na origem do rejeito? E o que parece um diletantismo poético, simplesmente pode, e eu encerro aqui, para mostrar a explosão concreta disso na cidade. Roberto, quanto é que você está gastando por ano em Fortaleza com lixo? Quanto? Olha aqui, pessoal, Fortaleza está jogando no lixo 250 milhões de reais por ano. Quanto é que custa a saúde pública? 2 bi. Portanto, mais de 10% da saúde pública brasileira, da oceanense e de Fortaleza, nós estamos literalmente jogando no lixo. Se as pessoas em Fortaleza fizerem como os suecos, e isso é um ato de cultura, não é um ato de grandes energias financeiras, nem grandes questões fiscais, nem grandes e graves problemas estruturais, de infraestrutura, nada. É assim. As pessoas resolvem, porque aprenderam essa possibilidade, reciclar seu lixo. Processá-lo de uma forma racional, e nós, ao invés de jogar 250 milhões de reais no lixo por ano, numa cidade paupérrima como Fortaleza, vamos ter 250 milhões para investir em creche, para ensinar as crianças a se emancipar do turbocapitalismo rentista que está infelicitando a todos nós. Fácil de falar, embora praticável, mas desafia-se muito que as pessoas parem um dia por semana, parem um dia por ano, parem um dia por semestre, para além de resolverem brilhantemente, medíocremente, ou como se imposa, limpar a cidade, tapar os buracos, fazer o posto de saúde funcionar na hora certa, pensar o que nós vamos fazer com esse planeta agonizante, de uma humanidade sofrida e crescentemente descrente, que dá aonde deu, transformando Columbine em Suzana e São Paulo. Muito obrigado a todos. Muito boa noite a todos. Eu tinha preparado uma pequena introdução aqui para essa minha participação, mas não vou querer interromper o meu pensamento, o fluxo das ideias filosóficas, sociológicas, e de ciência política, que Ciro Gomes acaba de nos apresentar, e eu pretendo de imediato tentar encaixar todo esse cenário muito delicado que você traçou e que é de fato o que a gente experimenta na rua para essa conjuntura brasileira em que vimos desde 2015 indo ladeira abaixo na questão econômica, nosso país parou de crescer, os problemas de violência se agravaram, os problemas de educação são insatisfatórios, a economia toda travada, empresários com feio de mão puxado, à espera de que algo aconteça, de que algo surja e que possa nos redimir e novamente encontrar uma trajetória de crescimento econômico e, por sua vez, um crescimento que nos entregue, entregue esse desenvolvimento, às gestões eficientes que melhorem a vida das pessoas e aí, quem sabe, a gente consiga trair essa franja perdida e desajustada. Portanto, o que eu queria te fazer como primeira pergunta é exatamente isso? Como a conjuntura que temos pode, digamos, se adequar a todos esses problemas? Nós estamos encaminhando soluções já, ou ainda não, ou ainda estamos muito distantes? eu acho que é um esforço respeitável de todo mundo. Acho que o Fernando Henrique, vou dar o testemunho aqui, mas eu colo o Itama Franco, a quem eu servi, não colo o Itama Franco, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, enfim, o Michel Temer, para aperfeiçoar a tese, eu acho que todo mundo está tentando. Então, de boa fé, honestamente, eu tenho as minhas antipatias e as minhas simpatias, mas não sou daqueles que veem a política de forma humanique, acho que todo mundo está tentando. Acho que o que falta ao Brasil, Mônica, e isso é comovida, convicção minha, é um projeto nacional de desenvolvimento que tenha o diagnóstico correto do problema, porque se isso, a terapêutica será sempre equivocada. Porque se você olhar, tirante um episódio, assim, acidental do Itama Franco que passou ali, teve a audácia de criar um ambiente político para se confrontar ao rentismo e à especulação financeira da turbo indexação, você sempre foi uma crítica disso, sempre acompanhou como jornalista brilhante já desde muito garota. Tirante aquilo, todo mundo está mais ou menos com o mesmo diagnóstico e nós tomamos um azar. Nós exaurimos o nosso velho modelo nacional desenvolvimentista, a nossa elite política descuidou da economia porque precisava abandonar a discussão econômica em nome de um consenso raso de reinstitucionalização do país. Então, se a gente juntasse Antônio Vilela, Notoro, Ulisses Guimarães, que são conservadores, o João Amazonas, Miguel Arraes, o Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes para discutir a economia política, a primeira reunião acabava em tapa e a segunda não acontecia. Então, houve uma discussão, uma decisão que discutiam só com o consenso e o consenso era a restauração da democracia. Anistia, eleição direta, reconstituinte, ganhamos todas. Só que a tragédia do fim do velho modelo estava cobrando a solução. E como não encaminhamos a solução, veio a doença, a patologia da hiperinflação, nossa peculiaridade, da superinflação, que é melhor chamarmos assim, veio a peculiaridade brasileira da indexação, que apartou de uma vez por todas os ricos dos povos, sem marxismo nenhum, apenas os ricos que tinham excedente financeiro tinham moedas indexadas. E os assalariados, os assalariados, os trabalhadores que não tinham poupança, viviam com uma moeda corrosível ao dia, ao ponto de termos de 84% de inflação no único mês. Infelizmente, isso é uma lembrança que nós não vamos nem sequer mais viver. E esse é o drama contemporâneo. Para ser breve, o Brasil tem três problemas de fundo, na minha opinião, para equacionar esse projeto nacional de desenvolvimento. O primeiro problema de fundo, necessariamente, é uma reengenharia institucional em direção a elevar a poupança nacional. Ou seja, encerrar de uma vez por todas a ideia de que nós vamos ser salvos da nossa imprudência, da nossa incompetência, da nossa falta de imaginação pelo capital estrangeiro. Não é banir o capital estrangeiro, não é hostilizá-lo, mas a experiência humana sem precedente revela que jamais aconteceu que nenhum país desenvolva-se sustentado no dinheiro dos outros. e o dinheiro dos outros é tanto mais barato e bem-vindo quanto mais você não precise dele. Que nem gerente de bota, vocês sabem como é que funciona, com todo o respeito a algum que esteja aqui presente. Se você tiver o saldo lá em cima, ele lembra do aniversário da sua mulher, uma da sexta de Natal. Se você tiver com o cheque especial furado e ligar para ele para conversar, não pode falar porque está em reunião. Assim funciona a finança internacional. Então, a primeira grande tarefa é chamarmos o país a uma dinâmica de elevar a nossa poupança doméstica que é criticamente baixa historicamente. Então, vocês dizem, a China produz 100, come 60, ou come 55 e guarda 45 para jogar a traquitada no ano que vem. A velha Europa que já está com a estrutura pronta, que tem margens muito exíguas para ganhar produtividade, produz 100, come 70, sobra 30. o Brasil está comendo 86% do PIB para 2, está sobrando 14. E temos uma dívida que nos cobra 12% do PIB para rolar. Então, nós temos poupança zero. E estamos todo dia com uma agenda de bom moço internacional, de fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, na esperança vã, jamais cumprida no mundo, de que os estrangeiros vão investir aqui. Quem está vendo os fluxos agora das decisões de Ford, de Volkswagen, etc, deveria ver, fora da intoxicação ideológica, que nós estamos perdendo investimentos estrangeiros. E pouco importa se isso tem a ver com expectativa de reforma da Previdência. Ninguém é bobo. O problema é que a Ford do ABC faz seis anos que está com 30% de capacidade instalada, o acioso. Então, essa é a primeira tarefa. E ao contrário do mito neoliberal, o nível de poupança de um país não é consequência fatalista do acaso. É consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. É como se organiza o sistema previdenciário, portanto, tem uma iniciativa aí. É como se organiza o sistema tributário, essa iniciativa eu espero que aconteça. É como se organiza o mercado de capitais que o Brasil não tem. O Brasil, por exemplo, não existe venture capital, não existe enfim, nada para financiar inovação, que é o caminho por onde vão surgir nas startups, etc. Essa é a primeira tarefa. A segunda, eu estou ficando envergonhado porque eu estou falando demais, mas os problemas de fato não são triviais. A segunda, o Brasil precisa fazer um acordo ou estabelecer uma hegemonia moral e intelectual verdadeira, não odienta, sobre a coordenação ou a não coordenação ou que tipo de coordenação estratégica nós queremos entre Estado, empresa e universidade. então nós estamos oscilando num assunto que é terrivelmente complexo e pragmático, nós estamos oscilando de um estatismo irreprodutível porque os tempos mudaram e como é muito veloz isso, tem muita viúva do nacional desenvolvimentismo, do estatismo, por bajulação corporativista e tal, achando que o Brasil está morrendo porque está privatizando e tal, não é isso, porém 2008 já tirou qualquer ilusão teórica porque o empírico demonstrou aquilo que era possível de visualizar que o privatismo não é solução para nada e portanto nós temos uma brutal confusão que é a outra premissa de fundo de um projeto nacional qual é o papel do Estado na relação com a economia privada simples assim não adianta imaginar o laissez-faire porque o laissez-faire não responde a seguinte prática questão as condições de empreender não são globais elas são crescentemente nacionais por exemplo a taxa de juros e a personalidade do capital financeiro não é global o juro é negativo há 10 anos nos Estados Unidos e no Brasil nós estamos pagando 14,5% médio de taxa de juros na dívida pública mas se você for descontar um cartão de crédito caia fora disso você está fazendo 486% se você for já o cheque especial do Banco do Brasil que é o melhor de todos você está pagando 270% se você vai descontar uma duplicada de primeira linha uma empresa você paga 50% então se você tem uma empresa que se financia nos Estados Unidos ou na Europa há um e meio há um ano e bota para competir desintermediadamente como uma empresa que se financia 50% ao ano na melhor hipótese essa competição não existe ela está resolvida diversa segundo característica da simetria internacional tecnologia a tecnologia tomou um tal impacto uma tal centralidade na decisão do consumo que não é mais optativo você ter retardo tecnológico não existe mais isso ou você é up to date ou você está fora do mercado e cada dia o forço tecnológico entre um país como o Brasil e as vanguardas mundiais está aumentando não está diminuindo e a iniciativa privada tem capacidade de resolver isso aonde foi no planeta terra para a gente olhar que se conseguiu sofisticação tecnológica maturidade tecnológica escala para disseminar inovação no meio da nação inteira via iniciativa privada só quem não conhece a história da encomenda americana por razões de defesa ou de corrida aeroespacial ou quem não quer olhar o experimento chinês que está na nossa cara e agora em que a Huawei está deixando a Apple como uma anacrônica olha o que eu estou dizendo a Huawei uma empresa de telecom de telecom telecom não de enfim de telefone celular e outros que tais inteligência artificial reconhecimento e fácil e tal a Huawei está deixando a Apple atrasada já muito gravemente são essas as novas tensões este pequeno país de 206 milhões de habitantes está investindo este ano em ciência e tecnologia o menor volume dos últimos 19 anos por causa de uma lei não duvido que está ali uma boa intenção que determinou o congelamento dos gastos nacionais com base no nominal executado no ano passado mas a inflação sem coordenar o governo o orçamento do ministério da ciência e tecnologia estava contingenciado você conhece o que é que funciona eles pegaram o nominal contingenciado e congelaram e agora o ministério não vai ter dinheiro para pagar as bolsas no CNPq este ano quanto mais ano que vem outras que tais e por fim escala o terceiro assimetria que esse projeto tem que entender é que a escala é a característica do bem ou serviço das vanguardas produtivas mundiais forçado dramaticamente pela China mas é uma característica de todo mundo das megas fusões em corporações etc então invariavelmente o bem ou serviço a unidade dele emprestado em mega escala em gigantesca quantidade é mais barato do que custa produzir a mesma coisa ou ser um competidor em pequena escala qual é a característica da economia brasileira sete em cada dez empregos vem de pequena escala junta os três financiamento estrangulado tecnologia defasada e mega escala e submete uma economia dessa a uma desintermediação por prostração ideológica desinteligente não fica um meu irmão números nos últimos três anos do desgoverno Dilma para hoje essa é a minha opinião pessoal o desgoverno Dilma é candidato a um dos piores momentos da vida republicana brasileira o desgoverno Dilma e eu falo isso com dor porque eu sou amigo dela acho que é uma pessoa honrada etc, etc mas eu sou polivista de governo a tragédia ainda vai ser aturada mas as sequelas estão aí pois bem do desgoverno Dilma para cá 220 mil pontos de comércio foram fechados no Brasil 13 mil indústrias foram fechadas no Brasil 63 milhões de brasileiros foram com o nome ao SPC então essas condições deviam orientar o projeto nacional tarefa de fundo elevar a poupança doméstica reorganizar em bases inteligentes e não preconceituosas ou ideológicas sob o pior ponto de vista a relação Estado empresa e terceiro investir em gente quer dizer nós temos metade da escolarização da Argentina não existe tecnologia que é uma das centralidades competitivas com você com esse nível de coisa agora e terminando isso é as tarefas de fundo na partida na partida a coisa não é tão complexa conceitualmente e o Brasil tem capacidade de fazer isso aqui me anima nós temos que resolver para virar o jogo quatro questões centrais primeiro o endividamento das famílias então quando 10 milhões em 200 milhões estão endividados isso é um problema privado quando 63 milhões estão endividados isso é um problema de macroeconomia por quê? porque por característica peculiar brasileira 50% do crescimento do PIB brasileiro quando o experimentamos a última vez 2% lá atrás foi puxado pelo consumo das famílias se você pode botar 14 milhões de desempregados 32 milhões na informalidade e 63 milhões com o nome do SPC o consumo das famílias está colapsado então por que a Ford está indo embora? é porque o consumo deixa a Ford com capacidade instalada ociosa que é a média da capacidade instalada ociosa por que o comércio está fechando? porque não tem como o capitalista brasileiro não aprendeu ainda que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa e o consumo de massa presume renda então nós estamos destruindo a renda do povo com essas maluquices reforma trabalhista não sei o que e depois nos queixamos que está quebrando a economia então isso aqui tem jeito você pode securitizar isso negociar o próprio Serasa está fazendo feirões e me levará ao deboche quando eu fui estudar isso e propor tudo bem o Bolsonaro por exemplo na hora do debate eu perguntei só isso custa 10 PIB do Brasil por 10 PIB do Brasil isso significa algo ao redor de 400 bilhões de reais nominais com desconto de 70% que o Serasa está dando 7x4x28 nós estamos falando aí de 120 bilhões de reais para você negociar isso não é trocando juros de afronta por juros módicos e o Banco do Brasil ganharia dinheiro olha lá primeira providência restaurar o consumo das famílias gradualmente segundo o endividamento empresarial de novo no mundo capitalista o empresário se endivida ele paga só que no Brasil aconteceu uma política monetária de quase 3 décadas em que o governo impôs ao mundo empresarial uma variável que ele não teve ingerência nenhuma de ser a maior taxa de juros do planeta terra como ainda hoje é resultado prático o Brasil hoje consolidado o empresarial privado são 3 trilhões de reais de dívida 600 bilhões disso está caminhando rapidinho para o crédito de recuperação duvidosa não há chance do mercado resolver isso porque a tendência do mercado diante desse tipo de ameaça é se retrair e se nós lembrarmos que esses governos os títulos de esquerda que o Brasil teve concentraram na mão de 5 bancos 87% das operações financeiras do Brasil você vai ver que em São Paulo ninguém está pagando ninguém e o Itaú o Bradesco o Santander não estão renovando para pagar de ninguém e onde é que eles servem os lucros no rentismo pago pelo governo federal brasileiro só no período Lula-Dilman foram 200 bilhões de reais de lucro e esses lucros são distribuídos sem tributação só no Brasil e na Letônia é assim então a segunda tarefa ajudar a consolidar como é que pode ser feito isso criar um fundo soberano de acesso via crédito com ré de garantias pelo cidadão privado que troque juro brasileiro por juro internacional usando parte das reservas que o Brasil tem que são muito caras e ociosas o país precisa ter 150, 180 na pior hipótese 200 bilhões de dólares de reserva tem 380 tomada emprestada a 14 e aplicada a zero compreende? então aqui está disponível para fazer terceira providência o desenho fiscal então o Brasil está com o pior volume de investimento desde a segunda guerra mundial Fortaleza é o lugar é a capital brasileira de maior volume de investimento absoluto do país vê se pode nós aqui estamos investindo mais do que São Paulo do que o Rio que é brincadeira do que do que Belo Horizonte porque aqui tem um esforço fiscal muito grande a gente a gente banca o prefeito aí passou de bar de porrada aqui de uma pequena burguesia à toa que nós também temos porque corrigiu os alvarás que fazia quantos séculos que não corrigíamos não tinha e é assim que todo mundo quer a cidade limpa arrumada sem buraco com os transportes funcionando com hospital decente de primeira linha como tem aí o IJF e tal mas não quer pagar enfim mas a questão fiscal brasileira tem que ser transformada numa centralidade do povo e aí como é que acontece de novo é uma visão de diagnóstico qual é o problema fiscal brasileiro dizem os que dominaram o poder recentemente inclusive no Lula o problema brasileiro é a despesa não duvido de que há despesas ansiosas a serem e devam ser severamente criticadas mas o orçamento nominal brasileiro ou seja a lei que prevê todas as receitas e todas as despesas diz que 51% das despesas brasileiras são no orçamento juro amortização e rolagem de dívida a gente vai discutir nós vamos discutir lembre cuidado que eu estou falando do orçamento nós não estamos pagando um centavo porque estamos em déficit primário mas isso está indo para o estoque isso está indo para o estoque estou só dizendo o seguinte a lei de orçamento por isso que antes de você discutir tome cuidado porque é a lei do orçamento ela é pública ela está no diário oficial então está lá o orçamento que prevê nominalmente todas as receitas e todas as despesas 51% é juro para a dívida rolagem e reestruturação da dívida que nós não estamos pagando 25% é previdência então nesta hierarquia a primeira grande questão é dívida a segunda é a previdência depois você tem tudo mais aí você tem o seguinte e a receita porque o ajuste fiscal tem que ser olhado pela receita você está no estado mais sólido fiscalmente do país nós temos aqui o estado do Ceará nós eu por exemplo governador fui ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência porque tínhamos uma solidez fiscal que ainda temos hoje tão sólida desculpa o preonazo que eu fui ao mercado e poupei o Ceará dessas juros malucos que o governo impõe que quebraram o Rio de Janeiro que quebraram o Rio Grande do Sul que quebraram o São Paulo que quebraram o Rio Grande do Norte que quebraram o Goiás que quebraram o Mato Grosso e mais 16 estados brasileiros então esse estado aqui é sólido fiscalmente como nenhum outro estado brasileiro é mas aqui a gente faz as coisas como tem que fazer por exemplo aqui os grandes salários pagam 14% da previdência nós que fizemos não foi esperar o governo federal fazenda nós bancamos o debate a nossa assembleia nos dá coesão política aqui nós fazemos fizemos e colocamos lá uma coisa nós cobramos o nosso ICMS aqui é uma reclama uma reclama nós tem isenção nós cortamos o diabo fizemos o que tem que ser feito agora repare sabe quanto o imposto de soberança no Ceará heranças grandes no limite da constituição nós cobramos 8% sabe quanto é que são São Paulo quanto é que Minas Gerais quebrado como estão cobram 4% o Brasil todo cobra 4% sabe quanto é nos Estados Unidos 40% o que é que está certo e aí cadê a proposta nós vamos ferrar as mulheres rurais nós vamos ferrar o professor vamos obrigar um policial a correr atrás de um bandido 40 anos para ter direito ao soldo integral na aposentadoria e não vamos cobrar as grandes heranças só o Brasil e a Estônia não cobre imposto sobre lucros e dividendos Mônica fazendo só um parênteses eu entrevistei durante muito tempo o seu colega não o ministro Malan da fazenda ele fazia o mesmo artifício ele dizia eu tenho 4 pontos aí quando ele pegava o primeiro ponto ele falava o primeiro ponto tem 4 pontos que eu quero destacar eu estou brincando eu estou trabalhando a solucionar mas eu estou no quarto ponto eu estou no ponto assim primeiro ponto o endividamento das famílias o segundo ponto o endividamento empresarial o terceiro ponto a questão fiscal então fecha a questão fiscal que tinha mais outras soluções para propor e o último ponto é a questão estrutural da relação de comércio exterior do Brasil como nós estamos nos desindustrializando como nenhuma nação do planeta Terra e há uma ilusão de ótica nas nossas elites de que nós estamos simplesmente co-participando de um fenômeno mundial que a desindustrialização é um fenômeno é um trend nós temos essa ilusão de ótica o Brasil está se desindustrializando antes do tempo e em setores que nós não podemos nos desindustrializar e o problema é que quando a gente cresce e a solução para isso também há qualquer crescimentozinho pifo que seja isso é um filme repetido desde o ano 80 até hoje e a nossa elite não quer ver cresceu 2%, 3% peso no câmbio desce nas transações correntes do país desvalorização do real ou da outra moeda inflação porque os preços são todos indexados a câmbio mais cedo ou mais tarde e atiram com taxa de juros e a dívida vira uma coisa impagável então pronto acabou são essas quatro providências para virar o jogo quatro providências que são uma mais complexa do que a outra mais factíveis mais factíveis praticáveis eu queria só voltar a questão fiscal vai para a Venezuela e diz assim e a Venezuela meu irmão tem jeito não do jeito que está não tem jeito não acabou pode fechar o Brasil tem eu volto a questão fiscal porque digamos que esse é o debate público principal hoje não é Ciro o reforma da previdência ela vem exatamente para diminuir uma parcela grande da despesa obrigatória do governo federal porque sobra muito pouco para todo o resto do gasto o gasto essencial de educação e de saúde e o gasto de investimento que é o que poderia de fato começar a tirar a gente da crise com as obras e com a infraestrutura e tudo mais então isso aparentemente é o que o Brasil está atacando a gente vive aqui num estado e num município vocês vivem tem esse privilégio de não ter o problema fiscal na frente ou seja a possibilidade de criar outras políticas inovadoras como o tema desse seminário justamente porque se organizaram no fiscal no ponto de vista do governo federal essa é mesmo a primeira digamos etapa de uma reconstrução ou a gente está digamos mesmerizado por esse essa ideia de que se não resolver esse gasto obrigatório o governo de fato está sem mãos sem braços para fazer qualquer outro tipo de medida de recuperação ou seja não haverá desenvolvimento sem reforma nós e eu tenho um grande acatamento no meu partido do PDT que é um partido histórico ligado às causas dos trabalhadores nós compreendemos a necessidade de debater uma reforma da previdência então nós já temos um probleminha aí de desonestidade intelectual porque hoje o PT por exemplo está me acusando não o PT essa ala bandida que comanda o PT nunca se deram muito bem não o nosso governador até no PT eu me dou super bem eu ajudei o Lula há 21 anos 21 anos o que não dá mais é para aceitar o que está acontecendo então repare vamos dar no concreto não é uma digressão politiqueira o PT não foi a posse do Bolsonaro nós fomos eu pessoalmente não mas a nossa bancada foi na posse ao Bolsonaro que é uma eleição legítima que nos frustrou profundamente não gostei nada do resultado eu razões até pessoais para não ter gostado eu queria ter estado lá no lugar mas nós achamos que os 57 milhões de brasileiros que deram a maioria a ele são respeitáveis e que nós temos obrigação de cumprimentá-lo desejar boa sorte para ele e aguardar o tempo necessário para fazer as cobranças e as críticas que é uma honrosa tarefa de ser a oposição o que aconteceu o PT se recusou a ir dar posse ao Bolsonaro e 4 dias depois foi para a posse do Maduro que é um governo contestado por uma banda do planeta Terra então essas coisas e eu só conto isso em que porque nós achamos que é necessário discutir uma reforma da Previdência por quê? porque nós do PDT temos uma proposta de reforma da Previdência portanto supõe-se que nós reconhecemos o problema e o problema está na cara da freguesia que não for desonesto o Brasil junto com a Venezuela e a Argentina são os últimos três países do mundo e olha em que situação estão os três que usam o regime de repartição como nós temos são os três últimos do mundo por quê? porque o regime de repartição tem uma premissa qual é a premissa? demografia jovem e mercado de trabalho formal isso sumiu da realidade humana o Brasil está envelhecendo como nenhum país do mundo envelheceu o Japão levou 100 anos para ter 30% de pessoas acima de 70 anos o Brasil levou 30 anos para ter 30% de pessoas acima de 70 anos porque a crise de 80 a gente morreu de morrer isso também é desenvolvimento e a mortalidade infantil caiu esse lugar aqui o estado será ganhou o prêmio mundial de combate à mortalidade infantil desculpa a coisa é só uma prestaçãozinha de conta porque a gente acha que o último reduto de esquerda que tem no Brasil somos nós aqui o resto é papo furado mesmo porque aqui a gente tem respostas em mortalidade infantil investimento no estado o resto é papo furado aqui teve um tempo que os diretores de escola e de hospital eram indicados pelos vereadores e o povo é um que precisava de consulta de consulta no posto de saúde e amanhecia de madrugada não na porta do posto de saúde mas na porta da casa do vereador para pedir uma ficha para poder ser reconhecido vamos adiante então a previdência brasileira tinha 7 pessoas ocupadas no ano 70 com carteira assinada jovem para financiar uma aposentadoria com expectativa de vida de 60 anos essa conta fecha hoje pela brutal informalidade pelo exponencial desemprego mas por esse fenômeno democrático do envelhecimento acelerado da média da população nós temos um e meio trabalhador ocupado para financiar um aposentado com expectativa de vida que já vai a 84 anos então é evidente que o Brasil precisa discutir uma reforma da previdência para nós só que a reforma que o governo propõe e chama de a reforma não ataca o problema e o faz quando pretende afirmar que ataca mantendo os privilégios mantendo o sistema e punindo os mais fracos vamos falar claro os militares que são uma categoria peculiar a gente tem que reconhecer uma série de peculiaridades eles não tem FGTS eles podem ser chamados de novo e tudo isso eu compreendo com o maior respeito mas a conta dos militares é a seguinte 47 bilhões custa a conta previdenciária dos militares e a contribuição dele é de 3 o buraco é de 44 cadê a proposta vão tirar da trabalhadora rural do Ceará do Semiago que com 30 anos de idade você pensa que ela tem 60 porque trabalha debaixo de um sol escaldante com a mão toda rachada de calo não vai mesmo só por sobre o nosso cadáver nós não vamos deixar acontecer não vamos deixar acontecer e pronto mas vamos vamos mais vamos mais a questão da capitalização nossa proposta compreende o problema e propõe o seguinte um sistema novo que vai avançar para ser um sistema único que unifica setor público e setor privado todo mundo militares inclusive sabe qual é o percentual dos militares que se aposentam com menos de 55 anos 99,3% ou seja com todas as peculiaridades com todo o respeito apenas estou citando aqui um exemplo porque nós temos hoje mais generais ministros do que tinha o Médici o Geisel e o Figueiredo portanto eles vão ter que ter paciência né e ouvir o debate político porque eles entraram para a política na política eles vão ter que discutir como é que eu vou dizer que o professor vai ter que dar 40 anos de aula e um jovem em general por 55 anos está aposentado com um bônus de ir para a aposentadoria de quase 60 mil reais sabe quando ele se aposenta recebe ali um trocado 60 mil reais para ir para casa satisfeito e tal tudo bem sabe qual é o salário médio do aposentado do INSS mil duzentos e quarenta reais sabe qual é o salário médio do legislativo 26 mil reais o que eles fizeram em relação a isso então nosso sistema é o seguinte primeiro separar o orçamento da previdência para ter radical controle social e transparência todos os benefícios dos que não contribuíram porque se você tem um sistema de repartição e bases atuariais quem contribuiu recebe quem não contribuiu não pode receber deste orçamento então separa e cria um programa de renda cidadã renda mínima que nós baseamos no salário mínimo e essa gente está propondo que o PPC benefício de prestação continuada seja reduzido para 400 reais quando a pessoa fizer 60 anos de idade mas até os 70 tudo mentira está cheio de pegadinha está cheio de pegadinha tudo mentira até cima para 60 como a cenoura para o burro mas dos 60 aos 70 ele vai continuar recebendo só 400 quando hoje a partir dos 65 ele recebe um salário mínimo e tem a paridade e a garantia de correção que eles estão tirando e desconstitucionalizando então assim ah, eles podem enganar os outros agora não vão enganar agora na medida se um sistema um sistema que separe o pilar de receita de social certo? quem não contribuiu se for justo vai receber mas vai receber via tesouro direto não via déficit da previdência mascarado como se fosse um sistema de previdência em si e um sistema de assistência social segregado os cálculos estão todos feitos segundo um regime de repartição de transição até o máximo de um teto de 5 mil reais para todo mundo todo mundo a partir da naturalmente dos direitos adquiridos garantidos porque não é favor você não pode retroagir para o fim de direito adquirido por ordem da constituição e o terceiro pilar é o regime de capitalização porque a tarefa da previdência para além de garantir o mínimo de decência e dignidade nos nossos adultos nossos idosos ela precisa resolver aquele problema de levantar a proposta bruta do país e a maior ferramenta de formação bruta de capital doméstico do mundo hoje Marx não contava com essa são os fundos de pensão dos trabalhadores e o Brasil não tem poupança agora isso complementar acima de 5 mil reais e voluntário porém obrigatório a contribuição patronal e o que eles fazem criam e repetem o erro que o Chico está corrigindo bota só a contribuição previdenciária do trabalhador não bota a contribuição patronal e subtrai as receitas públicas ou seja vão criar um exército de mendigos de alta idade dentro de 8 a 10 anos se essa porcaria passasse a rigor esse projeto ainda não chegou né da capitalização não não chegou nada tudo só chegou a maldade do ponto de vista então dos agora e na questão tributária por que não a tributação sobre lucros e dividendos era sobre isso que eu ia perguntar é a gente sabe quanto a recada 70 mil mas é estadual né não lucros e dividendos ah lucros e dividendos desculpe pensei que fosse o imposto sobre herança do acho que uma questão bastante interessante que pode efetivamente vir para o debate constava da entrevista que o ministro Paulo Guedes deu em que ele disse que estava muito interessado entregar uma proposta de amenda constitucional alterando o que ele chama de pacto federativo e vinculações fazendo com que retornássemos ali um orçamento de base zero e em que então todos os entes participariam os entes políticos e da federação para dizer quanto iria para cada uma das áreas sem as vinculações obrigatórias ele até fez uma fala interessante não sei se você chegou a ver na posse do presidente do banco central dizendo nós temos um país que o município o estado os empresários todo mundo tem que ficar prestando o tempo todo contas e pedidos e demandas ao governo central ele é gigante tem um poder extraordinário sobre bancos públicos sobre o dinheiro de investimentos e municípios e estados estão sempre ali com chapéu tendo de pedir a ideia de mudar vinculações a ideia de refazer o pacto federativo que está chegando a mesa ele retirou agora o cronograma de apresentar a PEC em abril mas o debate já está sendo lançado eu acho que essa é uma grande mudança quase que uma nova constituinte isso é bom para o desenvolvimento isso seria bom para as políticas públicas de quem opera políticas públicas no município no estado qual é a sua opinião? teoricamente a minha opinião é muito pública eu fui candidato a presidente falei disso por exemplo do novo pacto federativo detalhadamente sobre essa ação digital grande problema de novo no Brasil como eu tentei pontuar na minha provocação que pareceu uma digressão mais filosófica mas é muito pragmática e isso aí é um exemplo bem prático grande problema é o seguinte que nós temos as teorias e temos a vida real brasileira então no mundo teórico que eu brinco nos universitários ou seja na estratosfera de Marte óbvio que o orçamento não devia estar tão engessado o orçamento deveria ser aquilo para o qual ele foi criado como primeiro elemento de controle do absolutismo as constituições nasceram praticamente para opor uma restrição ao poder de tributar e ao arbítrio da escolha do gasto então teoricamente nós deveríamos pôr em debate eu não vejo nenhum problema não vamos participar desse debate com muita abertura de coração de cabeça o problema é que o Guedes meu velho amigo de quem eu não discordo a vida inteira mas somos amigos e o Guedes sabe ler que é muito importante faz tempo que a gente não tem um ministro que saiba ler né embora ele tenha parado de ler ali nos anos 80 ele parou de ler mas ele ele sabe ler então ele é capaz de voltar a ler na hora que ele quiser então ele tem uma incongruência básica como meu amigo Paulo Guedes não pensou que a constituição brasileira tem hoje um enrejecimento maior acima de todos os outros há o enrejecimento que manda gastar 25% com a educação isso tem uma sólida sustentação na opinião pública com medo desse financiamento há uma 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 vinculação de 18% do orçamento com saúde há uma sólida base social e corporativa defendendo esse dinheiro e tal mas há uma macro uma macro é engessamento um macro enrejecimento do orçamento brasileiro que é a PEC que o Temer passou de congelamento dos gastos por 20 anos então repare o Guedes propõe desvincular os orçamentos de educação de saúde e faz a apologia do macro engessamento do teto a única coisa que explica essa contradição é a seguinte nós precisamos fazer o que diabo for para gerar excedente para jogar para o mercado financeiro estou contra vou ficar contra isso daí vamos revogar o teto de gastos vamos discutir aí sim aí nós vamos fazer o que? a sociedade ciclicamente decide suas prioridades mas não no Brasil é o seguinte eu faço um gesto mortal e recente para garantir a parte do leão para o rentismo estou pagando 14% de juros sobre uma taxa selic de 5 de 4,5 no inflação que não chega a 4 numa hora que o juro internacional é negativo e agora vou tirar as vinculações com educação saúde cultura ciência tecnologia etc 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 eu vou ficar contra ele teria que vir junto com o fim do teto vamos falar sério o princípio é correto o princípio é correto o legislador eleito pelo povo deve ter a faculdade de definir ciclicamente plurianualmente ou anualmente as prioridades que a sociedade quer que ele ponha o orçamento portanto ficar obrigando 25, 30, 14 não sei o que e sobrar 2 para você ir para a guerra imagina esses loucos quase nos puseram em uma guerra agora na fronteira com a Venezuela esse magoa de boçal que está governando o Brasil quase nos levaram para uma guerra na Venezuela tinha 2% do orçamento para encarar a guerra sabe o que é isso? um dia de munição são os tarados rapaz são os tarados uma epidemia uma epidemia uma seca extrema no nordeste fome de massa um enchente terrível um episódio de Brumadinho nós não temos orçamento para nada então eu era ministro da integração nacional sob a minha liderança eu estava defesa civil então Brumadinho não Brumadinho não a outra Mariana arrepenta sabe lá no primeiro momento 120 mil pessoas desabrigadas eu tenho que abrir uma medida provisória criar um crédito extraordinário cancelando outro crédito isso tudo é um eu conheço por dentro é um pandemônio agora não venha me enganar o senhor Paulo Guedes porque eu sei ler também eu queria fazer uma última pergunta se você colocou os pilares da sua visão de desenvolvimento para o Brasil e eu como jornalista jornalista sabe o que é ele está sempre agarrado no dia e nas circunstâncias eu gostaria para esse público especialmente público de gestores um público que toma decisões e faz escolhas como diz também o prefeito das quais dependem a vida dos outros num quadro difícil politicamente um congresso muito repartido com dificuldade enorme dos estados também endividados e afogados nas suas contas de folhas de pagamento de aposentadoria a gente chega mesmo lá no município município onde as pessoas moram onde elas vivem o prefeito Roberto Carlos escreveu muito bem a dependência que o cidadão tem das escolhas das decisões e da eficácia das políticas e da eficiência dos mecanismos municipais como é que a gente pode imaginar um desenvolvimento que venha daí na medida em que a cena maior é dessa complexidade que você descreveu até aqui mas a vida é simples e a vida está ali no município e é neste município que a gente tem de achar esses desalentados da sua pensada tão emocionada e emocionante esses jovens que estão sem projeto sem sentido sem motivo para a vida tudo isso acontece nas cidades é na praça é na calçada é na escola na universidade é na praia para quem tem o privilégio de ter como que a gente pode então nessa cena nesse país dividido que temos hoje fazer o desenvolvimento a partir dessa pequena unidade municipal veja eu descreio na possibilidade de uma mudança estrutural fora da ambiência de um projeto nacional de desenvolvimento que inclusive tem pilares essenciais pouco amadurecidos no imaginário brasileiro que é uma política de defesa e uma política exterior que trabalhem pela afirmação desse projeto esse projeto tem uma característica básica e na direção da sua pergunta ele estabelece um novo tipo de federalismo que é o federalismo de integração que é o que é de mais moderno na teoria e isso quer dizer empoderar as instâncias locais e empoderar as instâncias locais significa dar a elas autonomia para uma tributação como o liaprover fazer tirando as ferramentas e repartir as receitas a transição há de ser feita com muita imaginação e caso a caso por exemplo não sei se for ser chato mas Minas Gerais não tem saída e tem porque eu fui estudar e vai que eu vou virar presidente da república eu vou resolver esse treco aí aí chega Minas Gerais que eu descobri que a Codemig tem direitos de lavra que são estimados em até um trilhão de reais e que estão ali guardados no subsolo de Minas e nos documentos que a Codemig tem no seu balanço patrimonial desatualizado isto não é líquido mas eu posso se eu não tiver uma interdição mental eu posso fazer disso uma coisa líquida como eu pego esses direitos minerários da Codemig para a União compro eles com um lote especial de títulos condicionando essa operação a que esse lote de títulos vá para um fundo previdenciário que tire o buraco atuarial de Minas no Rio Grande do Sul eu tenho estudado esse recebível é lastreado num grande calote da União com a lei Candir é um estado muito sensível a uma economia rural evidentemente que ninguém exporta imposto portanto o princípio correto de desonerar exportações mas o comprometimento da receita estadual com essa exoneração da União indenizar virou um calote portanto é preciso obrigando Minas Gerais a considerar determinadas questões agora o Rio Grande do Sul por exemplo o Ceará o nosso poder judiciário que fazia uma homenagem a nossa desembargadora presidente também é muito austero aqui o poder judiciário custa pouco mais de 1% da nossa receita no Rio Grande do Sul passa quase 4% o Ministério Público do Ceará é muito sério muito austério não chega nem a 1% do custo no Rio Grande do Sul é 3% do orçamento a nossa assembleia aqui quanto é que é hoje mas não chega a 1% também enquanto a do Rio Grande do Sul chega a 2,5% então é preciso dar estas alternativas e impedir em troca no grande novo pacto é isso pacto é acordo é entendimento e os caras ficam amarrados em Brasília das interdições mentais as ferramentas que o mundo tem para resolver os problemas você acha que a Europa se unificou com Portugal Espanha Luxemburgo Lituânia Letônia Estônia entrando de pato e como é que a Europa fez é uma experiência para a gente olhar a Alemanha quando unificou o Oriente com o Ocidente da Alemanha o Helmut Kohl na contramão da opinião de todo mundo criou um monte de ferramenta distorsiva do mercado no sentido liberal do termo para fazer com que a corrida do atraso do Oriente se aproximasse da dinâmica da Alemanha Ocidental e nós no Brasil que temos mais capacidade mais potenciais na nossa linda diversidade ficamos amarrados em burrice preconceito ideológico ou pior agora ódio Ódio vai ter muito peso daqui para frente nas nossas vidas ou vamos nos liberar disso? Vamos Não, eu acho o seguinte quer dizer na verdade a gente vive de ciclos e contra ciclos encerrou-se um ciclo histórico que foi a liderança do Lula eu penso que esse ciclo histórico se encerrou mas só por vista macroeconômico o fenômeno Lula é um fenômeno semelhante ao melhor momento do Fernando Henrique só que mais longeva um pouco o Fernando Henrique foi muito popular quando encerrando o imposto inflacionário expandiu o consumo da população a gente pode ver isso na taxa de câmbio né era um por um quando ele entregou para o Lula a preço de hoje isso é um negócio interessantíssimo quando o Lula tomou posse a valor de hoje a taxa de câmbio do Brasil estava R$ 9,20 a preço de hoje e o Lula oito anos depois já com qualquer inflação relevante ou não entregou para a Dilma a valor de hoje a R$ 1,75 supondo que os preços relativos da economia são sensíveis ao câmbio eu posso afirmar sem muita leviandade que o Lula multiplicou por quatro a capacidade de consumo do povo brasileiro mas o câmbio assim destrói a indústria inibe a capacidade de exportar do país e o Lula produziu um brutal déficit nas transações do país com estrangeiros principalmente no segmento de manufaturados por que que não quebrou? porque o Brasil experimentou um ciclo altíssimo de preços de commodities os números são contundentes quando o Lula entregou para a Dilma nós estávamos vendendo um barril de petróleo por R$ 110 quando a Dilma foi derrubada estávamos vendendo por R$ 30 quando o Lula entregou para a Dilma estávamos vendendo a tonelada de merda de ferro eu era alto funcionário da CSN tinha decidido tomar juízo largar a política cuidar da vida ter um filho que é o Gael que Deus me deu que eu sou absolutamente apaixonado e veio a briga do impeachment lá e pedi demissão fui para a rua mas o que eu estava dizendo é que eu estava lá e nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por R$ 190 minério de ferro é uma menina sem serrafe para o chão bota num trem e vai é isso onde tem a jazida do Brasil dá a generosidade da nossa terra pois bem quando a Dilma foi derrubada estávamos vendendo a R$ 38 e aí aquilo que podia ter estourado na mão do Lula e estourou na mão dela e ela de novo por não entender nada porque o país não tem projeto não tem concepção achou que era um problema de ganhar confiança do mercado aí chama o quinto nível do Bradesco que é o Levi que agora é presidente do BNDES do Bolsonaro ou o Meirelles que era presidente do Banco de Boston presidente do Banco Central do Lula ministro da Fazenda do Temer secretário de Finança do Dória não tem alguma coisa errada disso aí não percebe então o que que está errado está errado é que nós estamos dependendo de personalidades e não tendo a guia de um projeto que inclusive oriente a discussão o debate que são naturais fora do ódio porque agora a turma do Bolsonaro é assim tudo bem eles estão roubando mas o Lula roubou também tudo bem eles estão usando não sei o que mas o Lula também cai aumenta 16% do custo do cartão corporativo porque também o PT usou e nós brasileiros vamos aguentar isso até quando as oposições do Congresso vão estar contra do enorme desastroço não existe hoje eu estou atuando muito freneticamente nisso essa etapa agora como não tem uma luta real trata-se muito mais de posicionamento de persona política isso então nós estamos numa de que o presidente eleito é legítimo não tem esse papo de que é uma ameaça à democracia que foi o terrorismo do PT ele foi eleito por 57 milhões de votos muitas distorções muita fake news muita mistificação muito dinheiro clandestino mas nada que o PT não tenha feito sobrando e que muitos outros também não tenham feito só o Meirelles tirou do bolso 50 milhões de reais e botou na campanha então o presidente é legítimo na nossa opinião nós detestamos o que ele representa não compartilhamos nada dos seus valores eu por exemplo estou usando palavras como bossal e canalha em certos temas por exemplo entregar o cantra para os americanos por exemplo entregar o embraer para os norte-americanos por exemplo fazer escarabuça militar na fronteira com a Venezuela e reconhecer esse agente da CIA como presidente sem ter levado um voto anunciar a transferência da embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém sem ninguém ter pedido isso sem se consultar interesse nenhum a não ser talvez o dinheiro clandestino do sionismo internacional na campanha essas coisas nós vamos endurecer e azedar mas quer discutir previdência ligou perguntou se topava uma conversa o nosso especialista que é o Mauro Binevides perguntou eu vou claro que vai o Ciro está ajudando o Bolsonaro a fazer a previdência pode dizer o que quiser nós vamos lá conversar porque esse é um assunto que interessa o povo brasileiro e nós não vamos ficar jogando pedras apostando no quanto pior melhor então essa é uma questão de posicionamento a próxima questão agora é por exemplo nós conseguimos que a comissão de constituição e justiça e o Rodrigo Maia tem cumprido os compromissos conosco não deliberasse sobre a tramitação que a premissa é aceita tramitar ou não não aceitar tramitação enquanto não vier a reforma dos militares e nós ganhamos isso o Rodrigo Maia garantiu a constituição e justiça estão se formando aí vai se constituir uma comissão mista do orçamento nós vamos pra dentro não sei o que o PT vai fazer nós vamos pra dentro vamos emendar vamos forçar o debate vamos tentar tirar essa comissão de dentro de Brasília pra trazer pro Ceará pra levar pra discutir com as centrais sindicais com os empresários vamos emendar vamos propor as alternativas porque pra nós o quanto pior melhor é uma conta paga pelo povo e nós não topamos isso muito obrigada poderia ficar aqui mais uma hora perguntando coisas por cima porque são aulas que ele dá sobre política economia e sempre com um projeto e uma ideia muito concreta pro nosso país eu agradeço muito aproveito essa oportunidade ao prefeito Roberto Claudio a secretária a Patrícia Macedo por esse convite é um prazer uma grande honra estar aqui com vocês e ter essa oportunidade de fazer as perguntas e de ouvir essa aula amanhã de manhã estou aqui também pro debate que eu considero central pra questão das cidades que é dos transportes e da mobilidade não por acaso os dois maiores eventos de rua no Brasil aconteceram exatamente por causa de mobilidade não é? foi 2013 as passeatas que começaram por causa do preço de passagem foi a greve dos caminhoneiros com os resultados que a gente conhece um ótimo evento pra todos vocês espero que a gente se divirta e aprenda juntos aqui muito obrigada pelo convite muito obrigada agradecer é só de palmas aderir não é?